CORRIDA DE CARROS DE BRINQUEDO DO PINK POOL Vai! Vai! Isso dói! Vai! 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 Ai! Isso dói! Você viu? Nós somos rápidos como um raio! Já é a nossa décima volta! O que eu vou fazer? Uau! Eles são rápidos mesmo! Lesminhas! A nossa equipe vai ser eleita melhor! Conseguem acompanhar? Que? Lesminhas? Oi, amigos carros! O que foi? Rog, temos um problemão! A grande corrida já está chegando! E a outra equipe é... Zoom! Zoom! Muito rápida! Estou preocupado que a nossa equipe seja muito lenta! Vai dar tudo certo se vocês não desistirem e darem o seu melhor! Sério? Você acha que vamos conseguir? E se ficarmos em último lugar? Não se preocupe tanto, PINK POOL! Eu vou ajudar os seus amigos carros a praticar bastante! Passa! 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 Passa Vermelho! Vermelho! Bate, bate, bate! Amarelo! Amarelo! Rog, obrigado! Eu vou praticar bastante! Dessa vez, amarelo! 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 Uau! Um rolinho do penfom! Rosa! Rosa! Uau! É uma pista de corrida do penfom! Que divertido! Rosa! Isso está muito leve! Rosa! 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 Aperta! Ah! Azul! Azul! Rog, obrigado! Parece que vocês já ficaram mais rápidos! Para o papai tubarão, Azul! 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 Nós treinamos bastante! É claro que vamos ganhar! Vai! Vai! É claro que vamos ganhar! 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 Nós ganhamos! Azul! Viva! Azul! Que legal! É claro que vamos ganhar! É claro que vamos ganhar! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever. Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube.